Nem vi você se retirar daqui E o mundo se apagou E a vida vai mostrar quem foi Que se soltou demais E quem te deu a mão Quando você precisou Eu não estava ali Mas se você não ver Não me leve a mal É claro que o sol vai voltar Outra vez É noite e traz a escuridão Que logo vai voltar a ser Nem vi você se retirar daqui E o mundo se apagou E a vida vai mostrar quem foi Que se soltou demais E quem te deu a mão Quando você precisou Eu não estava ali Mas se você não ver Não me leve a mal É claro que o sol vai voltar Outra vez E a noite e traz a escuridão Que logo vai voltar a ser É claro que o sol vai voltar Outra vez E a noite e traz a escuridão Que logo vai voltar a ser A vida toda em seu lugar Não viu o bastante pra dizer O que eu pude evitar E nem quis entender O que era nosso já não há Se a vida pudesse entender O quanto eu me arrependo Não levaria você É claro que o sol vai voltar Outra vez E a noite e traz a escuridão Que logo vai voltar a ser É claro que o sol vai voltar Outra vez E a noite e traz a escuridão E a noite e traz a escuridão Que logo vai voltar a ser Voltar a ser Voltar a ser Voltar a ser Estrelas 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 A CIDADE NO BRASIL